Música Sai pra lá, pra bem longe do bonde Vacilão, com esse papo furado Invejoso, é o seu sobrenome Relógio quebrado que só traz o nosso lado Sai pra lá, pra bem longe do bonde Vacilão, com esse papo furado Invejoso, é o seu sobrenome Relógio quebrado que só traz o nosso lado Relógio quebrado que só traz o nosso lado Olha o menor na favela de Invi que tá no pulso Voando de meia-meia sem fazer ninguém de impulso Sorrindo à toa, pesadão de ouro maciço Mas na boa não confunda nosso sorriso Porque o certo é o certo, o errado não é tolerado Picareta é assim onde passa, cava o próprio buraco Agir na pureza é uma atitude que eu admiro Sei que a vacilação tá matando mais que o Zika vírus Fala que tem proceder, mas sua conduta não procede Para que já tá feio, tu invejando os moleque Só porque nós é o bicho e tamo cheio de namorada E você fazendo de tudo pra ter tudo Mas não arruma nada então Sai pra lá, pra bem longe do bonde Vacilão, com esse papo furado Invejoso, é o seu sobrenome Relógio quebrado que só traz o nosso lado Relógio quebrado que só traz o nosso lado Relógio quebrado que só traz o nosso lado Seja um fóssil ou invicta, bulgaria ou G-Shock Amanita, Guerral e Diesel, Cid ou o Go-Boys Cartier ou até mesmo aquele Rolex e pica A hora tem que tá certa, senão ele te complica Não importa o modelo que você está portando Se ele tiver parado, tu acaba se atrasando É assim um falso amigo que diz ser nosso aliado Quando você mais precisa, ele atrasa o seu lado Então sai pra lá, pra bem longe do bonde Vacilão, com esse papo furado O Invejoso, é o seu sobrenome Relógio quebrado que só traz o nosso lado Relógio quebrado que só traz o nosso lado É zikapank.com Quer lançamento? Então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma